A Abadiânia é dividida ao meio pela BR-060. De um lado, uma população que diz não ser alcançada pelo dinheiro dos turistas atraídos pela casa de Dom Inácio de Loyola. Aqui eles vendem de tudo um pouco, como panelas e alimentos em conserva. Essa vendedora diz que vai continuar trabalhando normalmente, em demandas de dinheiro. A Abadiânia é dividida ao meio pela BR-060. De um lado, uma população que diz não ser alcançada pelo dinheiro dos turistas atraídos pela casa de Dom Inácio de Loyola. Aqui eles vendem de tudo um pouco, como panelas e alimentos em conserva. Essa vendedora diz que vai continuar trabalhando normalmente, independente do que possa acontecer com João de Deus. Nós não sentimos que nós trabalhamos com a nossa freguesia BR, o pessoal que movimenta BR. Já o lucro da população do outro lado da pista vem da venda de artigos religiosos das pousadas e hotéis, que recebem pessoas do mundo inteiro para os tratamentos na casa de Dom Inácio de Loyola. O futuro para esses comerciantes é incerto, já que os clientes sumiram. O movimento aqui já caiu? Caiu bastante. Desde quando começou essa semana, então, já caiu muito mesmo. Como você vê, não tem ninguém andando na rua e a gente, né, dependemos do movimento daqui. Muita gente, a maioria, né. A cidade segue a lei do silêncio. Ninguém fala sobre a prisão do líder religioso. Com João de Deus preso, a casa de Dom Inácio abriu o portão por volta das seis horas. Mas menos de 50 pessoas apareceram para meditar. Mesmo com a casa aberta, os seguidores permaneceram pouco tempo e logo iam embora. Como os atendimentos só acontecem entre quarta e sexta-feira, apenas a lanchonete e a livraria da casa funcionaram nesta segunda-feira. E aqui na porta da casa, onde João de Deus atendia, há vários táxis à espera de passageiros. Os taxistas não querem gravar entrevista, mas nos contaram que o movimento em dezembro é fraco. E ainda assim, já caiu 20%. Viagens que estavam agendadas há vários meses já foram canceladas. A Casa da Sopa, local onde os funcionários da casa de Dom Inácio servem esse alimento de terça à quinta, funcionou. Segundo o voluntário que não quis se identificar, a ordem é para que eles trabalhem normalmente. O Fórum da Cidade não passou nenhuma nova informação sobre o processo, já que segue em segredo de justiça.